Última rodada da segunda fase para a equipe da Unidep Pato Branco e Operário de Laranjeiras do Sul. Um jogo direto valendo vaga na fase de quartas de final. Jogando em casa, as patinhas tinham a vantagem do empate. Para as visitantes, só a vitória para conseguir a classificação. Com bola rolando, as patinhas foram para cima, criando as primeiras chances da partida. O Operário se dedicou na marcação. Com seis minutos, Laísa tentou por cobertura, mas a bola bateu no travessão e Sard conseguiu salvar. Mas o gol do primeiro tempo foi das visitantes. Grace chutou em cima de Campra. A camisa 18 acreditou na jogada e avançou para tocar no canto e fazer Operário 1 a 0. O segundo tempo começou com Pelé perdendo grande chance para o Pato. Mas de novo, Campra apareceu. A camisa 18 aproveitou cobrança de escanteio e fez o segundo do Laranjeiras do Sul, 2 a 0. Estava complicado para a equipe da Unidep. Apesar das chances, nada de gol. Até que neste lance, a bola sobrou para Yasmin, que chutou para o gol. A bola bateu na trave e entrou, 2 a 1. O gol animou as patinhas e começaram a atacar com o goleiro a linha. O Operário tentando marcar e aproveitar o gol aberto, mas faltou pontaria. E com menos de um minuto, Milena serviu Yasmin, que dentro da área empatou o jogo. 2 a 2, placar final. O empate confirma a classificação do Unidep Pato Branco. O time avança para a fase de quartas de final do Paranaense. Encontrando dificuldade no primeiro tempo, mas a gente foi por intervalo, a professora conversou bem com a gente. E a gente conseguiu voltar no segundo tempo e conseguiu o empate e a classificação. Tomamos 2 a 0, né? E isso dificulta bastante. Mas que bom que com paciência, com perseverança e sem desistir até o final, a gente foi premiado ali com o empate faltando menos de um minuto. E agora vamos trabalhar para a próxima fase.